Aê, muito bom dia pra você! Chegamos! Sexta-feira bonita, gostosa, cheia de energia e olha, chegou, chegou o dia e eu não quero que você repare não, porque a gente tá aqui em clima de festa junina hoje, é o Arraiá da Mira, minha foto no Facebook, você não tem ideia o que que rendeu aquela foto, depois você vai lá, dá uma olhada, meu Deus do céu, que vergonha! Mas olha, eu convidei todo mundo a assistir o programa de hoje, porque nós preparamos uma receita de pé de moleque, gente, é um brigadeiro de pé de moleque, já pensou? Olha, é maravilhoso, é facinho de fazer, a gente também vai entender os significados das festas juninas, por que de tudo isso, não é verdade? E também, ó, um rastapé gostoso com o grupo de forró, os três do balanço, então já te falei, o programa de hoje tá demais, ó, já tá, todos os instrumentos estão aqui, Pedro Calado também já tá aqui, prefeito de Jales vai bater um papo comigo, e você aí de casa pode mandar o seu WhatsApp agora pra gente e participar do nosso programa, viu? E não esqueça também de curtir a nossa página lá no Facebook, então seja bem-vindo ao Arraiá da Mira, mas antes de começar toda essa bagunça gostosa, eu quero falar dos Jogos Regionais, eu tô aqui há três dias convidando você, porque é uma festa muito bonita, e eu quero aproveitar e mandar um beijo, ó, muito grande pra todo mundo de Aracatuba que assiste o SBT e você, que eu tenho muita audiência em Aracatuba, e todo mundo tá sempre ligadinho no programa, não é isso, Cláudia? Bom dia, viu, linda? Tudo bom? Tudo bom, Mira? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, hoje pela manhã está acontecendo, né, até agora, porque depois ia ter um coffee break, o lançamento oficial dos Jogos Regionais na cidade de Aracatuba, e nós aqui, mais uma vez, queremos divulgar a importância desses jogos pra comunidade, a importância desses jogos pra todos os atletas, pros pais, pros familiares, porque também Aracatuba sendo sede, tem uma delegação muito grande, e o que eu estive conversando com o secretário é que isso vai trazer mais fomento pra cidade, pra incentivo, e também a população de Aracatuba poder torcer pelos seus atletas. Muito bem, e a expectativa com os atletas, como é que tá? A expectativa, pelo que eu andei entrevistando as pessoas nas cidades, visitei várias cidades, a expectativa é a das melhores, querem medalhar, estão treinando com bastante afinco, inclusive entrevistei o prefeito de Aracatuba, o Carlos Hernandes, que diz que estão preparados pra receber esses atletas com uma grande festa, e isso agora fica por conta dos atletas, do desempenho, de se esforçarem pra poder fazer uma boa apresentação em Aracatuba. E você também conversou com alguns dos favoritos à medalha de ouro, vamos conferir essa entrevista que ficou muito bacana. E aí, Lorena, como estão os seus treinamentos pra os jogos regionais na cidade de Aracatuba? Eu e minha equipe estamos se dedicando demais pra conseguir medalha de ouro, pois temos um técnico que se dedica muito. Treinamos quatro horas por dia, de segunda a sexta. Kaique, como vocês estão se preparando pra os jogos regionais agora em Aracatuba? A gente está se preparando muito forte na semana, trabalhando muito bem, pra chegar lá e trazer um possível primeiro lugar pra cidade de Birigui. E aí, Damião, como estão os preparativos pros jogos regionais? A gente já vem se preparando há quatro meses pros jogos regionais. A gente está vindo de uma Copa Brasil também, que foi uma experiência boa. E agora é da continuidade pra hora que chegar aos regionais, a gente está preparado e tentar trazer uma medalha pra São José do Rio Preto. Tati, como que vocês estão se preparando pros jogos? Eu vi que vocês estão treinando com masculino, que isso dá uma liga, uma pegada maior. É muito difícil ou você consegue suportar essas boladas aí? Não, pra gente é muito bom treinar com masculino, porque a gente acaba tendo um condicionamento físico melhor. E pra mim, em especial, que sou goleira, faz muita diferença. As velocidades do arremesso deles, as bolas deles. O feminino acaba sendo mais fácil pra mim. Hoje nós vamos ter uma realidade que há 28 anos a gente não vê em Araçatuba, que é os jogos regionais. Então, que as cidades sejam bem-vindas. Estamos aqui de coração aberto pra receber todas as nossas delegações, que serão dias inesquecíveis pra gente, Cláudia. E nós estamos aqui esperando vocês para a nossa festa. Venha para a Araçatuba! Com certeza vai ser o maior sucesso. Tá todo mundo convidado. Vamos reforçar as cidades participantes e a data, Cláudia? Sim, é a partir do dia 20 de julho. De 20 a 30 de julho, são as cidades que compõem a 6ª região administrativa. Dentre elas, São José do Rio Preto, Tanabi, Estrela do Oeste, Ilha Solteira, Catanduva, Itajobi. E todas essas cidades que se inscreverem até o dia 24, poderão participar nos Jogos Regionais na cidade de Araçatuba. Muito bem! E você aí de casa, pegue toda a sua família. É muito importante a sua presença. Vamos valorizar esse projeto que está sendo realizado com muita organização e com muito carinho. Parabéns, viu, Cláudia? Obrigada e esperamos vocês. Toda a região, até pra torcer também por todas as cidades. Com certeza! A torcida está garantida. Boa festa, boa raiá! E aí, fica aí depois, vai ter brigadeiro, boba! Ah, delícia! E olha, agora eu vou continuar o nosso bate-papo gostoso, porque já está aqui comigo Pedro Calado de Moraes. Ele é o prefeito da cidade de Jales. Muito bom dia, Pedro! Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Miriam. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Jales agradece a oportunidade. É isso aí! E olha, hoje vai ter brigadeiro, hoje você está aqui participando do nosso arraiá. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Mas conta pra gente como é que é assumir uma prefeitura, você que está há um ano, mais ou menos, no cargo, numa época de crise tão difícil. Pois é, nós assumimos a prefeitura na terça-feira de carnaval de 2015. Eu era vice-prefeito e precisei assumir a prefeitura. Então, estou há um ano e pouco na prefeitura. Certo. O mandato total nosso será de um ano e dez meses, até 31 de dezembro. Assumimos uma crise política, em razão do motivo que levou que eu assumisse o cargo. Uma crise administrativa, via uma insatisfação muito grande dos funcionários, dos servidores da prefeitura. E a crise financeira, que é uma crise que assola o Brasil todo até os dias de hoje. E graças à ajuda dos funcionários da prefeitura, que nós recuperamos a confiança deles, a motivação deles, nós estamos conseguindo vencer todas essas dificuldades. Muito bem. E vencendo essas dificuldades, reorganizando as finanças, as obras começam a funcionar novamente, é isso? Sim. Tudo passa pelo setor financeiro, Miro. Você tem experiência aqui no seu programa, SBT, que é uma empresa. Se você não tiver o setor financeiro teu equilibrado, não adianta ter projetos maravilhosos. Não adianta pensar em nada sem essa questão do setor financeiro. Nós tínhamos na prefeitura mais de 160 credores aguardando pagamentos de anos. Nós tínhamos dívidas, por exemplo, de desapropriação da família Jales, que é uma área que houve uma desapropriação, e eles ganharam o direito na justiça de receber essa indenização, e nós tínhamos que pagar. A prefeitura tinha que pagar. Então, todos esses 160 credores, mas essa desapropriação, que tanto incomodava Jales nos últimos 20 anos, não é uma questão de um, dois anos, não. São 20 anos. Nós tínhamos distritos industriais, que lá estavam os empresários, com suas empresas, sem escrituras. Mais de quase 30 anos. Tudo isso nós estamos resolvendo nesse um ano e pouco de mandato. Então, equilibramos as finanças, renegociamos com 160 credores. Nosso nome da prefeitura estava no Cadim. Cadim é o Serasa, do setor público. Os inadimplentes vão para restrição de crédito. Jales não conseguia ter acesso a financiamentos, não conseguia ter acesso a convênios, em razão dessa restrição. Tudo isso nós conseguimos resolver neste um ano e três meses de mandato até agora. Em razão disso, retomamos as obras paralisadas. O Brasil todo está cheio de obras paralisadas. E Jales não é diferente. Nós tínhamos lá, por exemplo, duas creches. E creche para Jales, municípios do Porto de Jales, que vai participar dos jogos também, lá em Aracatuba, com quase 200 atletas, viu? Nós estamos preparando. É uma honra ir para Aracatuba participar desses jogos. Para uma creche para Jales é muito importante. Talvez para Rio Preto não seja tão importante, embora seja importante. Nós tínhamos três postos de saúde paralisados as obras. Nós fizemos uns vídeos, prefeito, de lá, que eu acho que podem ilustrar tudo isso que você está falando. Dá só uma olhadinha. Vamos conhecer um pouquinho da cidade. Aí a Associação Comercial, o posto do Sebrae, nós reinstalamos agora. Aí o nosso Hospital de Câncer de Barretos, Unidade de Jales, que atende mais de mil pessoas por dia. Muito importante, viu? Dá para a região toda, né? Com certeza. Nós temos aí o Hospital de Câncer ainda, né? Olha só, todo reestruturado. Muito bem. A unidade básica. Saúde, que nós estamos retomando. E o asfalto? O asfalto é a tragédia, né? É um problema sério lá em Jales. FATEC, que nós temos na Faculdade Pública do Governo do Estado de São Paulo, com diversos cursos importantes para toda a região. Jales é uma sede de uma região de quase 200 mil habitantes. Então é importante ter esses cursos lá. Muito, né? Muito importante, né? Muito importante. Você falou do asfalto, mas vocês então já estão tentando resolver também. Hoje, nas pesquisas que nós realizamos, o problema número um de Jales é a infraestrutura. Jales teve uma situação difícil, porque ruas asfaltadas, pavimentadas, né? E o que aconteceu? Não tem galeria, não tem bueiro. Vazão. Não tem, a água fica por cima. Em outros lugares, há entupimento, a AME, nós temos ambulatório, Polícia Federal, nós somos a sede da Polícia da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, na região de Jales, né? Nesse sentido aí. E a questão do asfalto, nós tínhamos que recuperar o asfalto. Aí é o seguinte, tem que fazer opção, Mira. Infelizmente, na vida, a vida é opção. Quando você escolhe um emprego, quando você casa ou não casa, tudo é opção na vida. Isso tudo que vai ter. Nós fizemos uma opção, que era recuperar as finanças de Jales. Era prioridade, né? Ou seja, senão você não conseguia fazer nada. E o sacrifício foi o asfalto. Essa creche que está passando agora, é a creche que está paralisada há mais de três anos. Uau, e vamos começar a mexer nela, então. Vamos começar a mexer agora. Quanto ao asfalto, nós fizemos um pouco do asfalto, e sobrou dinheiro. Opa! De tudo que nós fizemos, sobrou dinheiro. Recapiamos outros trechos. Fomos atrás de um financiamento, já que o governo está com dificuldades, do Desenvolve São Paulo, para 4 milhões de reais. Rio Preto conseguiu 10 milhões. Nós conseguimos 4 milhões de razão de nós preenchermos todos os requisitos legais. Nós vamos indiciar agora o pavimentação e recap da área central e de bairros da cidade. Até dezembro, nós estaremos com praticamente 80% da cidade com recap ou com pavimentação, onde houver necessidade. Perfeito. E você também me comentou que havia uma luta muito grande na cidade contra a Dengue. Sim. E aí, também, agora já tem resultados. Sim. O Ministério Público Federal, inclusive, foi muito importante nessa ação, para sensibilizar todas as prefeituras da região, não só Jales. Isso é um problema nacional. A Dengue é um problema pessoal. Cada um na sua casa tem que cuidar para vencer a Dengue. Não vamos esperar que a prefeitura e que o Estado e que a União façam a sua parte apenas. Cada um cuidar do seu quintal. E nós conseguimos, com uma ação muito, mas muito bem organizada e forte em Jales, cair o índice de larvas de 12,6 para 0,5, em razão desse trabalho que está sendo realizado em Jales. Portanto, vencemos a guerra da Dengue em Jales. Mas não podemos parar. Agora, na época da estiagem, é que tem que continuar. Continuar com a conscientização. Então, eu só agradeço aos funcionários da saúde, ao setor da saúde, que se empenharam, se comprometerem. E a população, que compreendeu a delicadeza e a importância desse combate. Perfeito. E, prefeito, para a gente encerrar, como você enxerga Jales no futuro? Muito promissor. Jales é uma sede de uma micro região. Cerca de 200 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a nossa vocação hoje é serviço. Nós temos um hospital de câncer, que atende mais de mil pessoas por dia. Funciona 24 horas. Temos uma Santa Casa de Misericórdia, que é o único hospital geral daquela micro região. Não tem outro que realiza procedimentos. De lá é só para Rio Preto. Então, vejo que isso vai ser uma grande alavanca, como foi para Rio Preto. Rio Preto cresceu como cresceu, não foi por causa de indústria. Foi por causa do serviço saúde. Isso trouxe para Rio Preto comércio, trouxe para Rio Preto as indústrias necessárias, para as necessidades desta região. E hoje, Rio Preto é a nossa Nova York. É a nossa cidade maravilhosa. Araçatuba também, uma cidade pujante, que nós estamos no meio das duas. O entroncamento das duas principais rodovias da região, que nos trazem até Rio Preto e nos levam até Araçatuba, passa por Jales, para outro lugar. Então, tudo acontece ali. E é um povo trabalhador, é uma cidade jovem, um povo de forasteiros como eu. Então, nós somos solidários, porque sempre nós estamos longe das nossas famílias. Então, quem é a nossa família? É o vizinho. É o da frente. Os nossos filhos estão nascendo lá. Os nossos netos, eu tenho dois netos, estão nascendo lá. Mas, Jales tem um futuro, como toda a região tem. Essa região é promissora. É verdade, é rica demais. Prefeito, meus parabéns por tudo que foi feito neste um ano. Com certeza, é tudo feito com muita luta, mas está aí o resultado. E boa sorte daqui para diante. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Rio. Parabéns pelo sucesso do teu programa. Que você continue com essa luz iluminando as nossas manhãs e o horário do almoço. Muito obrigado. E hoje tem brigadeiro. Se quiser ficar esperando, vai ter brigadeiro daqui a pouco. Estou perdido hoje. E de pé de moleque. Nossa, eu adoro pé de moleque. Ai, que delícia. Então, tá bom. Se você também gosta, não sai daí que a gente já volta. E como vocês viram, estamos hoje em clima de festa junina. Nosso estúdio todo decorado. E hoje, dia 24 de junho, é o dia de São João. E para celebrar essa data, eu já estou aqui com uma banda de forró sensacional. E também com a presença do Padre Silvio para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa festa junina. Seja bem-vindo ao Arraiá da Mira. E aí E aí Não vale, hein? Não vale esse negócio aí. Eu fico com vergonha. Eu ia fazer a Mária Chiquinha, nem fiz, tá? Nem fiz, para não passar vergonha. Já estou com os meus convidados aqui, os três do balanço, com o Fusquinha, com o Cacá, também com o Rafael e com a presença do Padre Silvio. Sua benção, Padre. Muito obrigada por ter vindo. Eu aqui agradeço. Vamos conversar daqui a pouco sobre a festa junina. Pois não. Mas vamos começar com música, já para animar, que eu estou animadinha hoje? Depois a gente conversa, né? Vamos bailar. Vai, safaneiro. Bora! Uhul! 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 O candinheiro se apagou, o sanfoneiro bruxulou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Mas meu amor não vai se embora, vou pedir mais um bocadinho, se você for seu nego chora, vamos ficar mais um tiquinho. Quando eu entro numa barra, eu não quero sair mais não, eu vou até quebrar a barra e pegaram só o panão. Uhul! O candinheiro se apagou, o sanfoneiro bruxulou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O candinheiro se apagou, o sanfoneiro bruxulou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Vamos forró! Uhul! Uhul! Eu vou conversar com vocês que eu quero saber tudo desse forró bom, mas antes eu quero saber direitinho aqui com o padre, pra explicar pra gente a tradição da festa junina. Tem tanta cidade aqui por perto né padre, que tem nome de santo, hoje mesmo, São João. São João Santo Antônio são os santos mais populares do mundo né? E que levam os nomes para igrejas, obras de assistenciais, enfim, inclusive comercial. E por que que é importante a gente celebrar a festa junina? Ela sempre, agora foi estendida né? Falam festa junina e festa julina né? Porque é tão gostoso, acaba pegando julho também. Na verdade na origem se chamava festa joanina. Ah é? Em homenagem a São João, que nasceu em Portugal, na França, não é? E os costumes que vieram de lá. Sobretudo as danças né? Que eram danças europeias. E depois os fogos de artifícios vinham da China. E as comidas típicas né? Que no Brasil foram mudadas, porque a época da colheita do milho. Coisas bem simples do povo, não é? No Nordeste se tornou uma festa bem popular, porque é uma festa mais econômica. No Sul a fogueira, devido ao frio. No Nordeste as danças típicas que eles misturaram com a cultura afro e também indígena, não é? E depois todos esses costumes de roupas coloridas, não é? Bem alegres. Uma oportunidade de pedir a chuva. Santo Antônio associado a simpatias, não é? Coitado, Santo Antônio sofre, não é padre? Ele é considerado um santo casamenteiro. Portanto, durante as festas juninas, não é? As pretendentes ao casamento, então associaram as suas simpatias pedindo um par, não é? Um parceiro. Santo Antônio. E eu acho gostosa da festa junina, porque ela realmente é uma festa simples. Mas é uma festa gostosa. As comidas são simples, não é? Quando a gente pensa nas comidas juninas, a gente lembra do milho, da paçoquinha. A gente pensa do cachorro-quente, não é? É tudo coisa gostosa e familiar. No Sul associaram o quentão devido ao frio. Ah, é verdade. Que esquecido. Você viu como eu estou? Estou bem, hein? Isso. A pipoca é o milho. O milho que praticamente veio do Nordeste. E é uma festa que envolve bem a igreja católica, ela fica em torno, as quermesses, tudo. Sim, é uma devoção popular. É uma festa frequentada por famílias, não é, padre? Exatamente. A festa da alegria. A festa da alegria. E dentro da igreja tem alguma coisa a mais que é celebrada nessa época? Sim, nós fazemos a trezena de Santo Antônio. Fazemos, na festa de São João, logicamente, temos, por exemplo, na nossa paróquia o Arraiá do Menino, que será dia 2 de julho agora. Domingo, sábado, teremos a festa de São Pedro, na Capela São Pedro, aqui do Jardim Maracanã, com procissão, com quermesse, etc. As quermesses estão bem ligadas a essa cultura julina. Gostoso, né? Julina. Muito bem. Padre, fica comigo mais um pouquinho aqui. Infelizmente, ele tem compromisso. Não vai poder ficar aqui para comer o brigadeiro com a gente, né, padre? Mas fica mais um pouquinho nesse bloco aqui. E eu quero aproveitar porque, gente, acho que eu vou ficar até amanhã falando aqui o nome das cidades que fazem aniversário hoje. Mas eu decidi falar porque tem muito nome de santo no meio. Olha só. Quero mandar um beijo especial para todas as cidades que fazem aniversário no dia de hoje. Alto Alegre, Clementina, Gastão Vidigal, Mirandópolis, São João de Iracema. Já é um santinho, São João de Iracema. E EP, Lucélia, São João do Paudalho, também. Américo de Campos, José Bonifácio, Nhandeara, Oroeste, Populina, Santa Albertina e Santa Fé do Sul. Todas as cidades fazem aniversário hoje. Eu vivi em Iracema. Eu vivi em Iracema e as festas juninas. É muito forte, não é? Eu me lembro do Buscapé. Eu era criança e eu soltava o Buscapé para assustar as moças e os rapazes que faziam footing. Tá vendo? Um beijo especial para todas essas cidades que nós temos audiência incrível do SBT e você, tá? Então você que mora nessas cidades, um beijo especial para você. E agora eu sei, eu sei, você tá falando, Mira, cadê o brigadeiro? Cadê o brigadeiro? Eu vou te mostrar o brigadeiro agora. Isso aqui não é um brigadeiro comum, não. É um brigadeiro de pé de moleque, gente. É melhor ainda, não é verdade? Vamos aprender a fazer? A Tati tá ao vivo aqui na nossa cozinha com o chefe Guilherme Regazzini e eles vão ensinar pra gente agora. É facinho e uma delícia. Bom dia pra vocês dois. Bom dia, Mira. Bom dia a todo mundo que tá no estúdio. Bom dia também pro pessoal de casa. Agora, se eu te contar uma coisa, Mira. O Guilherme, ele não gosta de fazer uma coisinha só, não. Além de fazer o brigadeiro, nós vamos te ensinar a fazer um pé de moleque, Gui. Tudo bem? Pé de moleque, tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bem-vindo. Então a gente vai fazer, além do brigadeiro, um pé de moleque também? Isso aí. Olha, gente, que beleza. Tá vendo? Você que tá em casa já pega aí pra anotar que às vezes você vai na festa. Você fala, nossa, eu gosto de comer, mas eu queria fazer em casa. Você vai aprender a fazer um pé de moleque. Como ele é rapidinho, nós vamos fazer primeiro o pé de moleque e depois a gente ensina o brigadeiro. Correto. Perfeito, gente. Ó, os ingredientes são básicos, é tudo muito rápido também. Correto. O que vai precisar? Então vamos começar a nossa receita. Vamos começar. A gente começa com açúcar, a panela já tá pré-aquecida. Sim, só pro pessoal ter uma ideia, quanto de açúcar tem aí, Gui? 300 gramas de açúcar. 300 gramas. Açúcar refinado, né? Açúcar refinado. Muito bem. 100 ml de água. 100 ml de água, certo? E? E uma colher de xarope de glucose. Xarope de glucose. Então aqui nós vamos fazer um caramelo. Ah, tá. Esse xarope de glucose eu encontro no mercado. No mercado. Se não tiver o xarope de glucose, pode usar mesmo. Ai, que legal. Gente, lembrando que depois a gente coloca nessa receitinha todos os ingredientes certinhos pra você fazer na nossa fanpage. Você vai poder fazer esse pé de moleque. É muito básico. O importante do pé de moleque é você dar o ponto. É, só não pode perder o ponto do caramelo. Aqui nós vamos fazer um caramelo claro, não tão escuro. Ah, entendi. Aqui nós estamos usando amendoim torrado. Ai, mostra aqui. Eu achei isso muito interessante, tá vendo? Aqui, ele trouxe pra gente amendoim torrado e salgado, né Guilherme? Torrado e salgado. Torrado e salgado. Pra ficar um pé de moleque não muito doce. Hum. E pra você fazer esse amendoim aqui, torrado e salgadinho na sua casa também, você pode comprar aquele pacotinho do amendoim cru, né Guilherme? No forno, 10, 15 minutinhos. Coloca na assadeira, forno, 10, 15 minutos. Você tira a casca e pode usar esse amendoim que você toma. E pra salgar? Tirei a casquinha, eu volto no forno com um pouquinho de sal pra ele pegar o sal. Um pouquinho de sal. Aham. Com sal. E coloca no forno pra secar. Que legal. Daí vai secar esse sal no amendoim. O bom é que o nosso pé de moleque então não vai ficar enjoativo, né? Exatamente. Com açúcar, o sal e tudo mais. Que legal. E tem que ir sempre mexendo o caramelo. Tem que mexer pro caramelo não grudar do lado da panela. Muito bem. Assim que o caramelo estiver no ponto já um pouquinho escuro, a gente entra com o amendoim. Entra com o amendoim. Sim. Fogo alto, mexendo. Fogo alto, mexendo. Ah. Olha como ele fica aqui, ó. Que vai ficar aqui do lado. Mostra aí, Silvinho, pro pessoal aqui, ó. Esse daqui é um que o Guilherme já trouxe que tá pronto. Que você que fez também, né Gui? Esse daí. Olha só. Vai ficar desse... Gente, é o pé de moleque tradicional mesmo. A Bia que trabalha aqui com a gente já veio aqui. Ela disse que ama pé de moleque, já queria tacar. Eu falei pra ela esperar um pouquinho. Que já já a gente vai conseguir provar, né? Isso. Que legal. E você já deixou aqui também? Algumas opções. Aqui nós temos uma tábua de... Um lugar de mármore. Esse daqui você vai precisar colocar pra cortar, Guilherme. Vou colocar na pedra. Depois que a gente colocar o amendoim, eu vou colocar na pedra pra ele poder cortar depois. E aí você passa um pouquinho de manteiga na pedra. Pra ele ficar mais fácil pra desgrudar depois. Pra ficar mais fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Tá tudo com manteiguinha já. Que a gente coloca pra depois desgrudar. Colocou na pedra, deixou secar um pouquinho. Tá ótimo. A hora que ele secou já dá pra cortar. Secou, secar e esfriar, né? Que legal. Tá vendo só? Você que tá assistindo pensou que ia descobrir só como fazer um brigadeiro? Nada disso. A gente vai te ensinar também a fazer aqui, ó. Uma delícia de pé de moleque. Deu ponto, Gui? Não escureceu ainda, mas já tá. Quase. Tá pouco, tá pouco. Tem que ir mexendo, vai mexendo, que vai ficar sensacional. Mostra aqui, Silvinho, pro pessoal em casa. Tá vendo, gente? Não pode deixar ele ficar muito grosso também, né, Guilherme? Senão você acaba perdendo. Legal, legal. Bom, enquanto a gente vai terminando, daqui a pouco, Mira, eu volto pra mostrar pra você como ficou esse pé de moleque e eu vou te ensinar, claro, a fazer o brigadeiro de colher. Mas você gostou, né? Que eu voltei com uma surpresinha. Um pé de moleque pra você fazer também, né? Até já, já. Eu adoro surpresinhas assim, né, Tati? Pode fazer quantas vezes você quiser, viu? À vontade. E você de casa ligou a televisão agora, nós estamos fazendo um brigadeiro de pé de moleque. Se você perdeu a receita, que aqui é tudo a base da mágica, né? A gente vai colocar integralmente, bonitinho, como que você faz lá na nossa página no Facebook, ok? E agora, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero falar do seu sono. Você tá dormindo bem? Você tá acordando durante a noite? Dói as costas? Dói o pescoço? Você já parou pra pensar que você tem que trocar o seu colchão? É verdade, colchão tem prazo de validade, sim. E a Colchões Doctors entende do assunto porque eles são indústria. Então eles aliam o preço muito bom com a qualidade. E sempre tem uma dica especial pra você dormir muito bem. A Márcia vai falar com a gente. Bom dia, querida! Olá, Mira! Bom dia, você que nos assiste. Hoje eu quero trazer uma super dica de sono pra você que precisa dormir melhor. Você sabia que tomar um banho quentinho antes de ir pra cama relaxa os músculos e traz uma noite de sono muito mais relaxante? E claro, dormir no Colchão Doctors faz toda a diferença. Hoje eu quero que você conheça o nosso Pocket Kenko. Um colchão terapêutico com pastilhas magnéticas com infravermelho longo que traz muitos benefícios à sua saúde. E olha só este acabamento. E além de tudo isso, esse colchão tem um sistema de massagens com 18 funções diferentes. Isto sim é que é dormir com qualidade. Você quer saber mais sobre o nosso Pocket Kenko? Procure uma Doctors pertinho de você ou ligue pra nós, 17 3014-1999. Eu vou repetir, 17 3014-1999. Porque agora você já sabe. Pensou colchão? Pensou em colchões Doctors. É lógico, né? Uma oferta dessa, repleta de qualidade, com preço bom, você não pode perder. E se quiser comprar aí da sua casa, pode comprar. Acesse agora colchõesdoctors.com.br, escolha o seu modelo e olha, o frete é por conta deles pra você. Então aproveita. 3014-1999 é o telefone deles ou então vá até uma loja Doctors e ó, bom soninho pra você. Agora vamos lá que eu tô super animada nessa sexta-feira boa. Me conta como é que começou a banda Os Três do Balanço. Vocês já eram amigos? Não, na verdade eu sou de São Paulo. Eu vim de São Paulo, moro em Rio Preto tem 4 anos. E eu trabalho com forró tem em torno de 9 anos mais ou menos. E eu trabalhava com forró em São Paulo, vim pra cá. E minha vontade, eu trabalhava com produção de eventos e vontade de voltar a tocar. Aí eu caçando por aí no meio dos músicos e tal, procurando alguém, me indicaram o Rafael. Tá. Aí falaram pro, ah, fala que o baiano solta. Tá. Falaram assim pra mim. Na hora que eu peguei o telefone, liguei pra ele e topou na hora. Falou, não, vamos que é isso que eu gosto mesmo. Boa. Aí, no início, era um outro rapaz que tocava com a gente. O cara trabalhava e tal, não tinha tempo. A gente nem se conhecia, na verdade. E começamos a tocar e tal. O outro rapaz teve que sair. Na hora o Rafael falou, não, meu irmão, é o que tá tendo. Então, eu vou fazer uma coisa, independente de crença, independente de tudo, eu quero agradecer o padre. E vou pedir uma benção, padre. Tanto pro nosso programa, quanto pra vocês três, ó. Pra deslanchar cada vez mais. Ok? E pra união de todos. Por favor, padre, se possível. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, sobretudo divulgando, não é? Essa devoção popular e, sobretudo, crendo nas bênçãos divinas. Sempre. Por intercessão de Santo Antônio, São João e São Pedro, não é? Pra que vocês que trabalham com comunicação, possam levar boas notícias às pessoas. Amém. E assim como aqui os rapazes também, não é? Através dessa expressão cultural que é o forró, não é? Que agrada praticamente a todos, vocês possam exercer, não é? Esse... Pra mim, na verdade, é um ministério até, não é? Da música, as pessoas que o cercam. Amém. Então, vamos fechar os olhos um instante e abrir o nosso coração. Pai eterno, nosso Deus, em nome de Jesus, Jesus no meio de nós, queremos pedir agora, pela intercessão de Santo Antônio, São João e São Pedro, as bênçãos do alto. Pedir que se afastem para longe de nós toda maldição, toda a ação do maligno, que venham para nós os anjos portadores da paz, que desapareça de nossa vida toda discórdia, concede-nos, Senhor, a saúde duradoura, alegria serena, a paz de espírito, o equilíbrio mental, que tenhamos forças para superar as dificuldades, tenhamos prosperidade em nossos trabalhos para o sustento do dia a dia, que tenhamos a sabedoria para administrar o nosso viver. que o Senhor esteja à nossa frente para nos conduzir, sobre nós para nos abençoar, atrás de nós para nos defender, e dentro de nós para iluminar, fortalecer, sarar, curar e iluminar. Amém. 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 Obrigada, padre. Obrigada por ter vindo. Uma alegria. Sim, eu que agradeço. E daqui a pouco tem mais forró para a gente. Não saia daí, a gente já vem. Viva São Pedro, viva Santo Antônio e viva São João. Viva o SBT do nosso interiorzão. É, essa frase é do Sirineu. Beijo para você, Sirineu. Obrigada lá. Logo criativo, logo de manhã, assim, ele me viu assim de xadrez. Fala, fala essa frase, ó, o SBT do nosso interiorzão. Gostei da ideia. E agora nós vamos lá para Araçatuba, porque lá também está em clima de festa junina, viu? O SBT interior é a TV mais feliz do Brasil. E a gente está nesta sexta-feira animado, né, Marcelo? Pois é, Miriam. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom dia. A Raiá começou cedo aqui no SBT interior hoje, viu? Aqui também. E o jornal, quais são os destaques? Olha, Miriam, vou falar sobre acidentes domésticos aí entre as crianças. Depois que uma criança morreu ao cair em um balde cheio d'água aí na região de Rio Preto, levanta aquela discussão, né? O que fazer para evitar que as crianças sofram acidentes? Isso é mais comum do que a gente imagina, viu? E representa um perigo muito grande para a criançada e também uma insegurança muito grande para os pais que precisam ficar atentos. A gente fez uma reportagem completa com dicas para que você que tem uma criança em casa, seja um neto, um filho ou irmão pequeno, fique realmente atento. Bom, vou mostrar também uma operação para combater a prostituição infantil, que é realizada agora de manhã em Rio Preto. Os trabalhos estão concentrados aí no Jardim Paraíso, zona norte da cidade. São 60 mandados de busca e apreensão e mais de 30 policiais participam da ação. Os menores encontrados em situação de risco serão encaminhados para o fórum e depois serão acompanhados pelos programas sociais da cidade. Daqui a pouquinho eu trago o balanço completo dessa operação para você. E olha, a gente fala ainda de solidariedade, viu? É um ótimo exemplo para terminar essa semana com uma boa notícia. Uma tatuadora de Arasatuba começou nesse ano um projeto chamado Tatuagem é Vida. Qual que é a ideia, gente? É ajudar mulheres que sofreram de câncer de mama. Ela oferece tatuagem reparadora nas mamas e, além disso, acaba ajudando na reconstituição da autoestima, na reconstrução da autoestima de quem fica muito fragilizado por conta da doença. Daqui a pouquinho eu mostro esse belíssimo exemplo e mostro muito mais sobre a região, Mira, a partir do meio-dia. Combinadíssimo, um belo trabalho, Marcelo. Não vou perder, não. Meio-dia todo mundo ligadinho com você. Obrigada, viu? Valeu, Mira. Beijão para você. Excelente fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. E olha, você que está aí me assistindo, está cansada do chefe, está procurando um novo emprego, está querendo mudar de vida, mudar de carreira, fazer uma coisa nova, né? Porque às vezes a gente cansa também. Que tal abrir o seu próprio negócio? Mas para isso você precisa se preparar. Então escuta só a dica que eu vou te dar hoje. O Cefad tem um montão de cursos nas áreas de beleza, estética, terapia, para você escolher qual combina mais com a sua vida. No Cefad é assim, olha, já nas primeiras semanas de curso você começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Sim, por que não? Esse mês o Cefad decidiu dar um empurrãozinho na sua carreira com essa super promoção. É a promoção Curso da Sorte do Cefad. Ó, a sua sorte está aqui nas minhas mãos. Você faz a sua matrícula em qualquer curso e pagando à vista você pode escolher uma dessas cartas aqui que você vai ter lá na Cefad. Cada carta tem um desconto de 20 até 50%. Tirou o desconto? É o valor que você vai ter aí total do seu curso. Então vamos lá, vamos supor que você escolheu essa última carta aqui. Tcharam! O seu desconto é 50%. É isso, ó. Varia, tá? De 20 até 50%. Cada carta possui aqui um valor para você escolher lá na hora e aí fique com a sua sorte. Olha que maravilha, né? Então faz o seguinte, escolha um curso da Sefad. Você pode ligar no 3203 0050. Porque além de tudo isso, você ainda ganha um tratamento de beleza. Confira as regras da promoção na Secretaria da Escola e faça já a sua matrícula que é só até o mês que vem. Anota aí, Rua Raul Silva 2825. Fica aqui bem pertinho no centro de São José do Rio Preto. Acesse o site se você quiser ou então ligue agora, 3203 0050. Boa sorte para você. Quem faz Sefad faz sucesso. E agora, ó, você vai mudar de vida. Aproveita. E aí, vamos de forró ou não vamos? Vamos animar essa sexta-feira? Vamos de arrasta-pé, né? Vambora! Vamos! Uhul! Olha pro céu, meu amor! Vê como ele tá lindo! Olha pra aquele balão que ticou Que lá no céu vai subindo! Olha pro céu, meu amor! Vê como ele tá lindo! Olha pra aquele balão que ticou Que lá no céu vai subindo! Foi uma noite igual a essa Que tu me investe o teu coração O céu estava azul em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Um choque maior no salão E no terreiro do teu olhar Que incendi o meu coração Tá fomeiro! E no terreiro do teu olhar Que incendi o meu coração Tá fomeiro! Vibra! Viba! 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 É alegre demais, né, gente? Que delícia. Depois você deixa eu tocar um pouquinho? Pois não. Depois eu vou sentar. Sempre quis. E o brigadeiro, como é que será que tá, hein? Brigadeiro de pé de moleque, será que vai dar certo essa receita? Lógico que vai, porque é o chefe Guilherme que tá aqui, né, com a gente. Então vamos lá, vamos ver, será que tá pronto ou não tá o brigadeiro? Nada disso, Miro. O brigadeiro eu deixei pra fazer junto com vocês, né, Gui? Agora. Mas mostra aqui, ó, só pra gente, antes, a gente ir pro brigadeiro, Ó como ficou, gente, o pé de moleque. Coisa linda. Já tá quase durinho, né, Guilherme? Já dá pra quebrar. Já dá pra quebrar. Olha isso, gente. Ainda tá um pouquinho mole, mas... Mas... Se quiser usar assim também já dá. Também já dá. E vocês viram a cor, ó? É só deixar o caramelo ficar dessa corzinha aqui. Se quiser mais escuro, é só deixar o caramelo. Pode deixar também. Ah, e você pode substituir por macadâmia. Macadâmia, noz, caçã do caju, caçã do Pará. Daí vai encarecendo a sua receita, né? Ai, meu Deus, que delícia. Luizinho, esse é especialmente pra você, viu? Daqui a pouco eu vou comer. Agora, vamos ao brigadeiro. Branco. Branco. Vamos lá. Leite condensado. Quanto de leite condensado? Só pro pessoal tendo uma ideia. Uma latinha de leite condensado. Uma latinha de leite condensado. Muito bem. A panela já tá um pouco pré-aquecida, né? Já tá pré-aquecida. Pré-aquecida. 50 gramas de chocolate branco. Isso. Trituradinho, né? 50 ml de creme de leite. Sem o soro? Sem o soro. Eu estou usando creme de leite fresco. Tá. E aqui uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. E agora aqui é só mexer até dar o ponto. A hora que desgrudou da panela, ele tá pronto. E pra finalizar, o nosso amendoim torrado e salgado. Ah! Eu também quero um brigadeiro não muito doce, então eu tô usando salgado. Da mesma forma que fez o pé de moleque, também... Tô usando pra fazer a massa de brigadeiro. Mostra aqui, Silvinho, pra gente. Ele deixou até aqui separadinho também o amendoim, que tá torradinho também. Olha isso. Torradinho e salgado também, né? Torrado e salgado. E muito legal, gente. Eu provei um pedacinho ali do pé de moleque e realmente não fica salgado, né? Não fica salgado. É uma delícia. É uma delícia. É pra sentar e comer de, como se diz, de panelada. Ai, que delícia. E sabe o que é mais bacana? Esse brigadeiro, você pode fazer ele, por exemplo, você tá naquele dia, você quer fazer pra sentar e comer ele no prato? Você pode fazer. Você quer fazer as bolinhas? Também dá pra fazer. Várias opções na hora de servir. E se você quer fazer uma festa junina um pouco mais sofisticada, você coloca em uns potinhos e fica uma graça também, né? E a gente vai até mostrar pra você depois. Deixa só ir pegando o ponto. Mexendo sempre, que é o brigadeiro tradicional, né? Já desgrudou da panela e ele já tá pronto. Olha que legal. Dá uma olhada aqui. Mostra aqui, Silvinho, pra gente. Você pode deixar ele no ponto, o que você acha melhor. Eu tenho que desejar. Se for pra fazer as bolinhas, deixa uma massa mais apurada, mais grossa. Se for um brigadeiro de colher, deixa um pouco menos na panela. Ah, legal. Mas aquele não tá bom ainda, olha. Não. A massa tá voltando. A hora que eu passar e ela ficar um pouco mais, ela vai tá boa. E quando ela já começar a ficar... A hora que começar a ferver, que rapidinho ela dá o ponto. Aí a gente coloca no final. No finalzinho. O interessante do amendoim é que é igual o pé de moleque. Você coloca e já fica mais durinho. É igual pra ele manter a crocância dele. Eu não quero que ele cozinhe na massa. Legal. Tá vendo só? Lembrando aí pra galera que tá acompanhando, nós vamos colocar tudinho na nossa fanpage pra que você possa fazer aí da sua festa junina, do seu dia de São João, que é hoje, uma festança. Aqui também pra quem gosta, interessante e acha legal. Sim. Acrescentar uma bebida alcoólica também fica bom. Pode. O que a pessoa pode colocar? Um licor. Um licor. Pra dar um pouco de sabor, Gui. Eu também. Quanto colocaria aí, no caso? Mais ou menos uns 80 ml. Uns 80 ml de licor? É. Já dá um sabor diferenciado, né? Já dá um sabor diferenciado. Que bacana. Ó, aqui já tá pronto. Já tá pronto. Já tá desgrudando da panela. Vamos colocar o amendoim. Tá num ponto bem legal. Bacana. Ó, desgrudou da panela, já coloca o amendoim. Já dá pra ver bastante o fundo, ó. Legal. Então a gente já pode colocar o amendoim. Tá. Hum, vai ficar crocante. Vai ficar uma delícia, gente. Eu tenho uma pequena plateia aqui acompanhando comigo, né, Gui? A galera vai aparecendo aqui, né? Pra comer os nossos docinhos. E nisso você leva pra... Para o prato. O prato. E geladeira. Tá. Por quanto tempo? Umas quatro horas pra você poder desenformar, fazer as bolinhas. E aí, agora vem as opções. Mostra aqui pra gente. Silvinho, temos no prato, né? Temos no prato. E as outras que eu falei, tem esse daqui que o Gui já trouxe pronto pra gente, né? Que você pode deixar ele endurecer e fazer as bolinhas assim. Temos as bolinhas. Olha as bolinhas, gente. E aqui em volta você colocou o pé de moleque triturado. Aqui é o pé de moleque triturado. Trituradinho. Legal. E temos as porções individuais. E as porções individuais. Olha isso. Agora eu posso escolher... E aqui também você pode comer ele quente, ó. Pega ele. Aqui, ó. Esse é o pé de moleque. Esse é o pé de moleque já quebradinho. Olha que beleza, gente. Você faz o pé de moleque, depois você quebra e joga por cima. Perfeito. Agora, Miran, pessoal que tá no estúdio, dá licença que eu vou ficar por aqui e vou provar do brigadeiro. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, o que era bom ficou melhor ainda, né, gente? Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu vou descer aí e vou raspar esse prato. Se sobrar pra gente, viu? Se sobrar pra gente, Rafael, que quase nunca sobra. E me contem, o forró é tão alegre, né? Acho que é por isso que eu gosto de forró, porque mesmo quando eu tô triste, eu tô alegre. E quais são as influências de vocês? Bom, eu acho que assim, os três balanços formados por influências diferentes que juntado formou esse, mais uma nossa característica. porém, são todas do mesmo lugar, vamos colocar assim, né? Sempre o tradicional mesmo. Luiz Gonzaga, como o maior de todos, o Dominguinhos, os três do Nordeste, nossos padrinhos, são de Campina Grande, na Paraíba. Trio Nordestino, grande influência na Bahia, eu acho que o maior nome da Bahia, com forró Trio Nordestino. Então, eu acho que essa é a nossa maior influência no forró, pé de serra tradicional. E também tem o pessoal da nova geração, que se não fosse o pessoal da nova geração, nós não teremos esse acesso. Como a fala mansa, a bicho de pé. Então, acho que uma soma de tudo isso faz ter esse molho especial. E essa alegria contagia, não é? Eu imagino, mesmo quando vocês estão aí pra baixo, começa a tocar passa, não é? Então, vamos lá. Então, não vamos deixar a tristeza chegar de jeito nenhum. A alegria sempre. Aqui, vamos encerrar o bloco com música. Vamos. Fiquem à vontade. Vamos ficar em pé? Vamos, vocês sabem. Vamos ficar de pé, vamos levantar um pouco, então. A gente vai fazer a nossa música, então, tá? Tá. Como chama? Bora balançar. Bora balançar, galera. Uhul. Uhul. O sanfoneiro, quando é bom, pode ser em qualquer colo e bota pra quebrar. Na puxada, vem quando quer passar, mas que assim, tudo se agita, todo mundo quer dançar. E a noite inteira nessa brincadeira molhadinho de suor. Um triângulo páscado, unsabumba bem marcados, chega as pernas, dá um nó. Um triângulo páscado, unsabumba bem marcados, chega as pernas, dá um nó. Vem balançar no meu forró, no meu forró, deixa a poeira levantar. Nunca vi coisa tão boa, hoje aqui a paia boa, então bora balançar. Vem balançar no meu forró, no meu forró, deixa a poeira levantar. SBT e você está de volta. Olha aí o clima junino. Você viu que bonitinho esse pantalhozinho? Acho que eu vou deixar ele aí pra sempre. Um beijo muito grande pra quem tá participando do programa através do WhatsApp. Eu sou o Renato de Clementina, gostaria que você parabenizasse a cidade. É isso aí, já mandei um beijão, mando outro. Porque a gente tem muita gente que assiste ao programa de Clementina. Olá, Mira, sou a Vanessa de Aracatuba. Assisto o seu programa todos os dias. Esse programa de Arraiá tá bom demais. Bom mesmo, um beijo pra você, Vanessa. Os três do balanço é bom demais. Sou Tommy Forró, é o Robson de Rio Preto, fã de vocês. Jéssica Nayala de Andradina. Mira, adoro o seu programa, assisto todos os dias. Um beijão pra você, Jéssica. Esse doce é tudo de bom, hein? Manda um beijo pra Parise. Sou a Nathalie. Um beijo, Nathalie e Parise também. Eu e minhas gêmeas não perdemos o seu programa por nada. Ai, que bonitinho. Um beijo. Estou assistindo o programa e sou o de Aspasia. Meu nome é Cleusa. Beijos, beijos pra você, Cleusa. Beijo pra todo mundo que assiste ao programa. E olha, quem gostou do forró, desses meninos aqui que são bons demais. Onde que eu encontro vocês? Onde vocês vão tocar? Hoje estaremos no Automóvel Clube. Hoje? Hoje às oito. Às oito horas. Amanhã em Olímpia. E agenda próxima no ano. Aí semana que vem temos Sebastião Anópolis do Sul. Rio Preto. Temos dois chão em Rio Preto. Quinta e domingo. Bauru também a gente vai estar fazendo semana que vem. E mais informações lá na página, facebook.com.br. Instagram. Instagram pra ver esses meninos bonitos, as peripécias deles. Muito bem. As fotinhas. YouTube tem os vídeos, nosso dia a dia, ensaios. Logo mais tá vindo nosso clipe por aí. Graças a Deus. Muito bem. E falar do festival, né? Ah, é? Quando que é o festival? É, 15 de... A partir do dia 16 ou dia 23 de julho, nós fomos selecionados pro Festival Nacional de Forró em Itaúna, no Espírito Santo. Boa sorte pra vocês. Obrigado. Nós vamos representando o Rio Preto, o interior. Legal. Com muito prazer. Muita vontade de fazer forró de verdade lá. Pessoal, tomara que goste. Quem sabe Instagram os campeões lá, né? Não tem como não gostar. Então, fica tranquilo. A gente vai sair vencedor. Se Deus quiser. Se vocês vencer, vocês voltam aqui no programa. Com certeza. Muito bem. Ó, corrigindo, eu falei cidade de Aspasia agora há pouco, mas não é, tá? É Aspasia. E ó, eu fico aqui. Mando um beijo grande pra você. Um excelente final de semana. Vai lá, abraça a sua família, curte todo mundo. Faz um brigadeiro de pé de moleque, conta o que você viu aqui com a gente. Ou então não conta, fala que é segredo, que você inventou a receita. Vai ser sucesso e a gente acaba com música pra cima, com muita alegria. Vamos lá, que eu tô com um ciricutico, quero remexer. Bora balançar rápido. Nem toquei o triângulo, depois eu toco no Facebook. Uhul! O sanfoneiro, quando é bom, pode ser em qualquer tom, ele bota pra quebrar. Na puça da legóide, a moçada se assanha. O povo se agita, todo mundo quer dançar. E a noite inteira nessa brincadeira molhadinho de suor. Um triângulo fariscado, usa a bunda bem marcada, chega as pernas da onó. Um triângulo fariscado, usa a bunda bem marcada, chega as pernas da onó. Vem balançar no meu forró. Forró, deixa a poeira levantar. Não cabe coisa tão boa. Vem balançar no meu forró.